Arima! Arima! Tchau! Arima! Diga, Maia! Arima! Arima, por lado, Graneja! Pô, todos os deuses me digam onde está meu filho! É ti! Diga, Maia! Diga, Arima! Não tenha medo! Não tenha medo! Como vocês podem falar que eu não tenho medo, Arima? Arima, eu estou desesperada! Estou com medo que mamãe tenha dado meu filho para alguém queira! Ela não fez isso! Diga que ela não fez isso! Arima! Mamãe! Eu quero ver meu filho! E eu quero que você se calhe! O que você quer? Que a vizinhança inteira escute o que você está dizendo? Que o vento leve até os ouvidos do seu marido e do seu pai? Aquilo que você está dizendo? Que o que você está dizendo se espalhe pelo mercado? Eu só quero saber! Eu só quero saber! Maia! Sou eu que vou prestar contas aos deuses pelo que estou fazendo por você! Eu posso vir reencarnada num garfanhoto ou num lagarto por sua causa, por sua culpa! Por que você não pode me dizer para onde ele foi? Por quê? Não posso! Agora não posso! Nós não podemos correr riscos! Foi uma sorte o seu filho ter nascido de noite! Que aí ele pôde sair para outra criança e entrar sem ninguém ver! Para onde foi, meu filho? Eu não posso dizer! Não posso! Agora não! Não se preocupe com isso! Ele está bem guardado! Não é auspicioso você se preocupar enquanto está amamentando! O leite pode secar! E nós não podemos correr esse risco! Como é que eu vou explicar que a criança cresceu e engordou em tão pouco tempo? A senhora pensou em tudo isso? Eu vi a minha família se desfazer como um montinho de areia batido pelo vento por causa do que você fez! Eu agora só peço aos deuses que me deixe chegar até o final! Nós ainda não estamos salvos! Ah, pronto! No décimo dia, o mapa fica pronto! No décimo primeiro dia, depois do nascimento, iniciaremos o ritual! Tchau! 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 Como ele é, eu passo? Ah, muito bonito! Muito, muito, muito bonito! Não queria sair do meu colo? Ah! Não queria! Fez do meu colo o seu berço baguan que ele é! Se eu pudesse eu ficava com ele todos os dias em todos os momentos! Mas eu não posso. Não, não pode, não pode mesmo. Não é bom que o bebê receba visitas nos primeiros dias? Não é auspicioso. Tick, 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 tick. Eu sei, tick. Eu não vou ver, tick. So, so... Os astros. O que é que os astros estão dizendo, Pandit? Para o Pache? O que é que os astros estão falando para o Pache? É, o Pache, eles estão dizendo que o outro filho... O que? Aquele fora do casamento. Também já nasceu. Tick, é! Nasceu. É, nasceu. Só por algumas semanas, Tietchan. Viajo para Londres por algumas semanas. Quem poderia imaginar que meu filho nasceria agora? É. Essa era a última viagem que eu havia marcado antes do meu filho nascer. Quero saber a verdade. Não tenho a menor vontade de ir. Se puder, se largaria tudo para ficar ao lado de Mai de meu filho. Mas nem rindo. Não posso, tenho que ir. Are, are. Não se consegue falar com o celular de Maia. Não deve ter sinal algum ali. Raje. Você... Você está feliz, não está? É, Tietchan. O que ficou para trás, ficou para trás, não é? Tietchan. Eu procuro não pensar muito nisso. Afinal de contas, para que acordar no sentimento que já está sosegado? Hum? É isso, meu amor. É isso, minha amoragem. Não se constrói um amor daquela maneira? Eu sei. Eu vou e volto, Tietchan. 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 Vai, vai. Viva muitos anos, meu filho. Muitos.